Fala aí meus queridos, beleza? E hoje galera eu vim trazer a vocês uma boa notícia, o jogo do Pinóquio Lies of Pi está quase pronto, e se eu não me engano em agosto eles disseram que o jogo estava a 70% e que aparentemente o jogo demoraria mais para ser lançado, mas hoje 24 de novembro veio a notícia que o jogo está quase pronto, E quem soltou essa notícia foi o diretor Choi Ji Won, ele falou em uma entrevista que o desenvolvimento do game está na reta final, e abre aspas, anunciamos em agosto que o jogo estava em 70% completo, mas agora estamos em um estado muito mais avançado, a maior parte do desenvolvimento está pronta, e agora o que falta é o estágio de montagem, Estamos corrigindo bugs, refinando e dando os toques finais, fecha aspas E Lies of Pi ainda não tem uma data de lançamento concreta, ele está listado para o ano que vem, 2023, mas com o estágio do game tão avançado, pode ser que ele chegue antes da hora, e lembrando, Lies of Pi sairá day one no Game Pass E você aí, o que você achou dessa notícia? Está empolgado para jogar Lies of Pi? Ou você quer que ele demore um pouquinho mais, porque vai ter tanto jogo no começo do ano que vem, que vai faltar muito dinheiro para comprar os games? Bom, mas enfim, vídeo curto mesmo, só para dar essa notícia, e como eu disse em outros vídeos, qualquer coisa que sair de Lies of Pi, eu estarei cobrindo aqui, beleza? Então ativa o sininho do canal, se inscreve, para ficar antenado, beleza? E esse aqui é o vídeo, espero que tenha gostado, se puder deixa aquele gostei, seu comentário, a sua inscrição, e eu ficando por aqui, e vejo você no próximo vídeo! Um abraço!